Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, primeiro ano, hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância do alongamento. Por que é tão importante a gente se alongar, né? Bom, o alongamento, ele tem sua importância para que você não sinta, como é que eu posso explicar? Algumas dificuldades que você normalmente sente, né? Quando vai realizar alguma atividade ou coisa assim do tipo. Como, por exemplo, às vezes a gente faz muito movimento, assim, de levantar o braço e depois a gente vai sentir algumas dores. Mas isso pode ser melhorado, né? Pode-se dizer assim, quando você faz o alongamento, né? Quando você realiza o alongamento. Por exemplo, antes de eu fazer alguma atividade que eu vá levantar bastante o braço, eu estico aqui, ó, tá? Puxo bem, passo assim para frente também, né? Puxo lá atrás, né? Puxo aqui o braço para um lado, puxo para o outro, tá? E isso mostra a importância que tem o alongamento, né? Esse mover do alongamento faz com que a gente entenda que é muito importante a gente realizar o alongamento antes de um exercício, tá? E como eu já falei para vocês alguns alongamentos, né? Aí eu quero pedir para vocês, que vocês realizem alongamentos, para que vocês não fiquem só paradinhos, né? Em casa, fiquem realizando exercícios, porque isso é muito importante para a nossa saúde, tá bom? E aí eu queria perguntar para vocês, né? Se vocês fizeram os exercícios que a gente foi passando depois de todas essas aulas, durante esses meses. E também saber se vocês estão entendendo direitinho, tá? E aí vocês podem até comentar aqui no... nos fazer comentários aqui no comentário do vídeo, tá? E aí, dando continuidade, né? Ah, esse é a ação de alongamento. O alongamento, ele pode até prevenir diversas coisas, assim, do seu corpo. Para prevenir diversas dores que você pode vir a sentir quando for realizar um exercício, tá? E aí, fica disso, né? Dessa importância para o corpinho da gente, né? Para que a gente se sinta tranquilo ao realizar. E que depois de realizar o exercício, você não sinta tão ruim, porque os seus musculozinhos, né? Já vão estar bem mais trabalhados, tá bom? E aí, realizem esse alongamento que eu fiz aí com vocês. Também tem um alongamento muito bom aqui para a região do pescoço, né? Que a gente puxa assim, ó, devagarinho, tá? Nosso pescoço, nosso som, por isso, ó. Fazendo essa rotação para frente, para trás, né? Olhando para o lado, para o outro. Tirando o pescoço, tá? E esses são os alongamentos que vocês vão realizar para essas partes do corpo aqui que eu fiz, né? Fiz a do braço, fiz a do ombro, aqui para o pescoço. Também tem aqueles alongamentos que a gente já sabe qual é, né? Que são para as pernas, né? E aí, primeiro ano, é... Eu quero deixar, né? Que vocês entendam essa importância do alongamento, tá? E que sempre agora que vocês forem realizar a atividade, sempre façam um alongamentozinho antes para que vocês tenham uma melhora, tá? No músculo de vocês, para que vocês se sintam mais, digamos assim, tranquilos, né? Mais leves para realizar determinados exercícios, tá bom? Então, primeiro ano, é isso. E beijão, até a próxima aula.